Sempre me perguntam sobre lanchinhos na low carb. Hoje eu vou fazer aqui pra vocês um lanchinho super fácil, simples e bom pra você levar por aí, né? Caso você queira. Rapid Coupe. Pra dois sabores diferentes, o que você vai precisar? Lembrando que você pode colocar o que você vai entender, na verdade. O que você mais gostar, o vegetal que você tiver em casa. Então você tem que usar de acordo com as suas possibilidades. Eu vou usar a couve, que no caso é o wrap. Frango desfiado. Eu tenho um salame artesanal aqui. Um pouquinho de queijo, não muito, cuidado pra não exagerar. E cenoura ralada. Dispõe a couve, assim. Colocando o frango. Bota de um lado do carinho. Pode colocar queijo. Eu tô usando mussarela, mas bem curto. E um pouquinho de cenoura. O que eu fiz aqui antes? Eu tirei um pedacinho do cabinho da couve. Só porque ele é duro no final. Então você tira um pedaço e joga fora. Aí você fecha aqui. E aqui. E aqui. Igual um charutinho. Pressiona. E vai enrolando. Prontinho. Aí, o que você pode fazer? Você enrola no papel alumínio e leva pra onde você quiser. Se você quiser levar, tem um lanchinho pra levar pro trabalho, pra escola, pra faculdade. Vamos ao outro. Dobre. 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 Só pressionar aqui. Dobre. Vou mostrar para vocês verem como ficou. E fica uma delícia. Aí vocês podem colocar o que vocês bem entenderem. Alguma carne que sobrou. Ou então só queijo. Ou então qualquer vegetal que você tenha disponível na sua casa. Quem manda é imaginação. E é super simples e fácil de levar por aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like aqui em baixo. Até a próxima. Vou experimentar aqui. Tchau. 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 Tchau.